Depois de três meses paralisadas, as obras do veículo leve sobre trilhos, o VLT, voltarão a ocorrer em Santos. A frente de trabalho é de aproximadamente 500 pessoas em Santos e São Vicente. Enquanto as demais estações não ficam prontas, a fase de testes opera da estação Piero Machado em Santos até Mascarenhas em São Vicente. O percurso sem tarifa ocorre diariamente das 13 às 16 horas.